Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, no vídeo eu estou tendo para vocês antes e depois de Paixão de Aluguel ou Homem Perfeito ou ainda The Perfect Man no inglês, que é um filme de 2005 e que também é dando ordem e seguimento aos nossos vídeos antes e depois de filmes e séries que estão passando na TV aberta. E eu já quero muito pedir a todos vocês que deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui diariamente, também lembrando aqui na aba do canal para verem outros vídeos que vêm recentemente que estão todos bem legais e sobre assuntos da TV aberta. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. The Perfect Man, ou no Brasil Paixão de Aluguel ou em Portugal Homem Perfeito, é um filme ex-tanosidense de 2005, dirigido por Mike Rosman e roteiros de Michael Macron e Heather Morrison, estrelado por Hilary Duffy, Heather Leclerc, Cleese North, Mike O'Malley, Ben Feldman e Vanessa Langues. O filme teve um custo aproximado de 10 milhões de dólares e recebeu de volta apenas 9 milhões a mais, cerca de 19 milhões de dólares e 100 mil, mais ou menos aí. No filme, Holly Hamilton, Hilary Duffy já está cansado das namoradas sem futuro que sua mãe Jean, Heather Leclerc, arruma. Para distraí-la da tristeza, do último rompimento, a menina inventa um admirador secreto que iria paquerar. Aumentando sua autoestima para dar um rosto ao tal Homem Perfeito, Holly usa o amigo Ben, Chris North, Tio de Amy e Vanessa Langues, sua confidente. Na tentativa de manter a felicidade da mãe, Holly acaba não percebendo que seu amigo Adam, Ben Feldman, é apaixonado por ela e pode ser o último ou seu próprio Homem Perfeito. O elenco aí conta com a Hilary Duffy como Holly Hamilton, a Heather Leclerc como Jen Hamilton, o Chris North como Ben Cooper, o Ben Feldman como Adam Forrest, o Mike O'Malley como Lenny Horton, a Vanessa Langues como Amy Peel, a Caroline Rear como Gloria e a Aria Wallace como Zoe Hamilton. As filmagens do filme começaram em maio de 2004 e foram baseadas na vida do roteirista Heather Robinson em Tucson, Arizona. Carson Klesley perdeu dois dias de filmagem em seu reality show de maquiagem, Queer Eye, devido às filmagens do Homem Perfeito. Queer Eye explicou sua ausência alegando que o especialista em moda estava ocupado fazendo compras. Nos fins da semana, Duffy estava ocupada gravando músicas para o seu próximo álbum auto-intitulado. O Rotten Tomatoes atribuiu ao filme uma classificação de 6% com base em 115 críticas. O consenso crítico descreve o filme como um filme sem vida, ocasioniamente assustador que dá às comédias românticas um homem ruim. Metacritica classificou o filme como tendo críticas geralmente desfavoráveis e atribuiu ao filme uma pontuação de 27% com base em uma média normalizada de 29 críticas. O filme ainda concorreu a duas premiações, que foi o Ten Choice Awards de 2007 e o 2005 Golden Raspberry Awards. Concorrendo e enfrentando também o Shipper by the Dozen, ou Doze é de Mais. Chegando ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se vocês tiverem gostado, deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativam o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui todos os dias ou diariamente também. Também lembrando aí que eu postei diversos vídeos instalados aí sobre quilos mortais e que eles estão fazendo um pouquinho de sucesso aí, não muito, mas um pouquinho aí que já dá pra engabelar o público aí, digamos assim. Dá pra ocasionar uma nova série aí do canal. Então eu espero que vocês vão lá depois no vídeo lá e assistam, clicando aí no canal. E eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo, pessoal.